Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. E gente, eu estou aqui, nesse jogo, mano, eu não vou falar nada, velho, eu não vou falar nada. Olha isso, velho, tem um Edu aqui, velho, o Games Edu, com a camisa do Danonão, um Danonão e um Creeper, mano. Sei lá, todo cagado, velho, parece que é um Roblox, mano, da JP Web. Mano, eu não vou falar nada, velho, só bora jogar esse jogo, só bora jogar, mano. Ó, só tem a opção de jogar e de sair e de compartilhar o jogo, mano. Eu não vou falar nada, velho, bora jogar esse negócio, mano. Mas antes, deixe seu like aí no vídeo, beleza, mano? Eu já vou criticando o jogo aqui, dizendo que eu estou jogando com o celular de cabeça pra baixo. Tá muito desconfortante, mas bora lá, né? Bora começar esse negócio, mano. Ótimo, já vem uma propaganda aqui. Oxi! Eu não vou falar nada. Mano. Mano, tem um Edu, velho. Tem um Jailson, mano. E tá tocando a música, mano, do Titanic com aquela flauta, velho. Meu Deus do céu. Velho, o que é isso, velho? Meu Deus. Galera. Eu não vou falar nada, velho. O jogo só tem três fases, mano. Então bora, velho. Mano, velho. Começou. Tá pega. O que é isso aqui? Tem que morrer. Pera aí, velho. Como é que vai? Ah. Vai morrer. Mano, como é que eu tô pulando? Pera aí, pera aí, pera aí. Tive que diminuir aqui o barulho, pessoal. Mas eu aprendi aqui como é que pula, galera. É assim. Não tem botão de pular, não. A gente tem que mover a seta pra cima. Tem uma barra ali de Danone. E um zumbi do Minecraft me matou duas vezes, mano. Tá. Oxi. Olha a cara do Edu, gente. Pera aí, que é isso aqui? Ah, tem nada? Tá. É um jogo... Morreu! Eita, pega. Nossa, pera aí, pula. Mano, é muito difícil controlar isso. Danone de laranja. Eita, pega. Buguei aqui. Vixe. Galera, buguei. Eu buguei. Galera, eu buguei aqui no jogo. Ah, isso eu buguei. Boa. Tá, tem isso daqui que não faz nada. Tem um Faustão ali, velho. Meu Deus, cara. Nossa, velho. Morri. Tá. Galera, eu acho que eu tenho que vir por aqui por cima. Pera aí. Ó. Tem um Faustão ali, meu irmão. Vai. Não. Nossa, mano. O jogo todo... O jogo todo cagado, velho. Olha isso, velho. Fiquei bugado aqui de novo. Mano. Ô, Edu. Ajuda aí, Edu. Nossa, mano. E agora, velho. E agora, velho. Esse contoço todo aqui, velho. Véi. Eu tô bugado, cara. Vai, Edu. Edu. Tá. Aí. O cara jogou um Danone. Ah, não, galera. Eu morri de novo. Véi. Mano, não dá pra entender nada desse jogo, velho. Olha isso. Pera aí. Não. Ah. Galera, é muito difícil pular nesse jogo, velho. Opa. Aí. Nossa, galera. Opa aí, velho. Nossa, mano. Olha que sacanagem desse jogo, galera. Não. Caraca, velho. Tá difícil, mano. Pera aí. Não. Galera, esse jogo é muito complicado, velho. Pera aí que eu vou... Agora eu passo, cara. Mil milhão de anos depois... Passei. Mano, galera. Pelo que eu entendi aqui desse jogo... Nossa, mano. Tem um slime ali, sei lá. Tá. Não dá pra pegar isso. Galera, pelo que eu entendi, velho. Temos que pegar esses Danones aqui, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. Uma pausa agora pro... Danonão grosso. Ai, velho, 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 velho. Jogo cagado, velho. Danone de laranja. Não. Que isso? Galera, pera aí que agora eu passo, velho. Agora eu vou passar desse jogo, velho, do Edu. Ô, Edu, velho, seu jogo é muito difícil, cara. É um jogo tosco, carnissona. Vai, agora vai. Tá, agora eu sei o que eu faço, ó. Vem aqui, ignora esse cara aí. Pula ali no Danone, ó. Beleza. Vem a cara bonita do Edu. Tá. Vem aqui. Ó, o bicho vai vir de novo, ó. Ó, cadê? Olha aqui, ó. Nossa, vem dois. Olha, tem outro ali. Galera, velho, tem um bicho que corre no rapidão, ó. Vai, pula. Caraca, mentira. Mano. Oxi. O quê? Não. Não. Galera, velho. Que jogo troll, velho. Opa, eu pensei que era pra pegar aquela estrela e passar, velho. Não, velho. Agora eu passo. Nossa, velho. Calma. Pera aí, galera. Agora eu entendi, velho. Qual é desse jogo, velho? Calma. Tá pulando o Danone. Morreu! Não! Errei o Danone, velho. Caraca, vê, esse jogo... Esse jogo é terrível, cara. É terrível. Olha, ele não pula. Mano, velho. Sabe o que você me lembra? Me lembra a Geometric Dash? Que você morre e tem que voltar lá do começo. Danone de laranja. Caraca, velho. Pera aí. Ó, pula aqui. Aqui de novo. Bora. É, aqui vem o Karin, né? Mas vem aqui, ignora ele. Pula no Danone, não. Pula aqui nessa pedra. Vem a cara linda do Edu de novo. Pula aqui. Aí vai vir dois, ó. Cadê? Pula. Nossa, ele bate e volta, velho. O quê? Véi, não acredito. Bora. Agora vai, cara. Cara, eu não aguento mais ficar nesse jogo. Agora eu passo, velho. Não. Ah, tá. Foi. Nossa, acho que eu posso pular do segundo ali, então, né? Galera, agora eu passo, velho. Bora. Boa. Bora, galera. Não. Galera, velho. Eu vou ficando com o jogo por aqui, galera. Galera, galera. Eu não sei, velho. Vocês viram ali o final, galera? Era pra eu ter pulado aquela estrela, mano. Mas, galera, eu vou ficando com o jogo por aqui. Sério. Esse jogo é difícil pra caramba, velho. Eu dou Adventure. Galera, se vocês quiserem, eu posso até passar o jogo em off. Aí, mostrar pra vocês no próximo vídeo, galera. Segunda fase desse jogo. Deixa aí nos comentários, beleza? E deixa o seu like também, se vocês quiserem uma parte 2 desse jogo aqui esquisito, velho. Olha a cara do Edu, velho. Tá. Beleza. Galera, não dá, galera. Parece que... Parece que o jogo, velho, decide quando quer que eu morra, velho. Tá, pula aqui no Danone, ó. Nossa. Galera, aqui o final. Galera, aqui o final. Agora não tem erro. Só pular a estrela. Passei. Oxi. O que é isso? Esse cara não tem limite. O quê? What? O que é isso, velho? Eu tô num negócio da Mojang, mano. O jogo ficou em 3D, cara. What? Tá, é por passar isso daqui, né? Acho que essa é a segunda fase, galera. Mano, velho. Galera. Peraí, galera. Eu não vou encerrar o vídeo, não. Peraí, velho. Passei aqui. Peraí. Ó, 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 ó. 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 Boa, galera. Passei. Nossa, mano. Passei. Caraca, pula. Nossa, mano. Galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui, galera. Nossa. Galera, velho. Peraí, velho. Ó a cara doidu, velho. Nossa. Mas tá, galera. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Galera, deixa esse seu like aí se vocês quiserem parte 2, beleza? Sério, mano. Deixa esse seu like se vocês quiserem parte 2 desse jogo doidão. Tá, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e... Fui!